Na manhã desta quarta-feira, dezenas de entidades dos trabalhadores do serviço público e centrais sindicais realizaram um ato em Brasília por reposição emergencial linear de 19,99%. O repórter Guilherme Oliveira tem os detalhes. A volta do recesso do Legislativo e dos Tribunais Superiores foi marcada em Brasília por uma caminhada cobrando reajuste salarial que passou pela Esplanada dos Ministérios, Supremo Tribunal Federal, Palácio do Planalto e Anexo 2 da Câmara dos Deputados. Todo mundo sabe que a última negociação ocorrida com os servidores foi em 2017. Algumas categorias do funcionalismo, o último reajuste que ocorreu foi ainda em 2015. E essa balela, esse discurso do governo de que não tem recurso é um discurso mentiroso. Basta olhar o que está previsto no Orçamento Geral da União de gasto para 2022, ver de forma clara que mais de 52% de tudo que será gasto será com a rolagem da dívida, para os agiotas, para os banqueiros, ou seja, para aqueles que financiaram o golpe contra o presidente Dilma Rousseff lá em 2016. O reajuste para este ano é urgente, porque a próxima possibilidade de reposição salarial é somente em 2024, já que pela legislação, um governo em fim de mandato não pode deixar um reajuste pendente para o primeiro ano do mandato seguinte. 2 de fevereiro, volta do recesso legislativo e do judiciário dos tribunais superiores para pautar, para reivindicar a reposição inflacionária emergencial 19,99%. Tem gente aqui do executivo, do legislativo e do judiciário. É todo mundo junto, é repetir a fórmula da luta e da derrota da reforma administrativa em 2021 para a gente reconquistar o nosso direito constitucional de isonomia e de reposição inflacionária. A mobilização dos servidores unificados é permanente, não só pelo reajuste salarial, mas também para eleger um governo que não tenha o mesmo caráter neoliberal de transformar o serviço público em mercadoria como o atual. Recurso tem, dinheiro tem e a central única dos trabalhadores exige que o governo reponha minimamente as perdas salariais no ano passado, 2020, no caso dos servidores públicos federais, de 20%. E esse ano é um ano decisivo, importante para a classe trabalhadora do país inteiro. E nós precisamos eleger um presidente que se comprometa em revogar cada uma das medidas que foram adotadas contra o povo. Revogar a emenda constitucional 95, revogar a reforma da Previdência, a reforma trabalhista e todo o entulho que foi aprovado contra a classe trabalhadora. E esse candidato, na opinião da Central Única dos Trabalhadores, é o companheiro Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos firmes, fortes na luta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.